O cálcio, o fosfato e o magnésio são elementos cruciais para o corpo. Por exemplo, o cálcio é chave para a construção de ossos e dentes. Exerce um papel vital na transmissão do impulso elétrico, na contração muscular, participa da coagulação sanguínea, etc. O fósforo, na sua forma iônica, o fosfato, também é parte constituinte dos ossos, é importantíssimo para processos celulares como metabolismo energético. Afinal, qual é a matéria-prima do ATP? Justamente o fosfato. Participa da membrana plasmática, constitui os lipídios da membrana, os fosfolipídios e o DNA, os ácidos nucleicos e muitas outras coisas. O magnésio, por sua vez, também participa da formação de ossos, participa da excitabilidade neuromuscular, da biologia das proteínas, etc. Agora, o desbalanço dos níveis deles leva a uma série de complicações. Assim, a regulação desses elementos é crucial e os rins exercem um papel crítico na regulação dos níveis extracelulares desses íons. O manejo corporal do cálcio, do fosfato e do magnésio depende do intestino, dos ossos, de hormônios, na maioria das vezes, e dos rins. A concentração extracelular dessas moléculas é regulada de modo a ser mantida em limites estreitos, sem maiores flutuações, pois flutuações demasiadas para cima ou para baixo dos limites homeostáticos acarretem problemas. Bom, para tal regulação acontecer, temos um balanço dinâmico que envolve a absorção intestinal, a troca dessas substâncias entre o sangue e os ossos, e entre o sangue e outros tecidos, como os músculos. Além disso, temos também o transporte renal e a excreção dessas moléculas. Esses elementos, essas moléculas, se encontram no líquido extracelular na forma de íons ligados a proteínas ou ligados a outras moléculas. No caso do cálcio e do magnésio, ligado a ânions. No caso do fosfato, ligado a cátions. Por sinal, vale a pena a gente dizer aqui que o cálcio e o magnésio se ligam frequentemente ao fosfato, e isso tem implicações importantes, mas menciono isso em outro momento. Bom, voltando aqui. O controle renal, temos que reforçar, recai principalmente nos níveis desses elementos que se encontram livres no líquido extracelular, na forma iônica. Muito bem. Visto isso, a lógica básica do processo que associa as funções às estruturas é a seguinte. Primeiro, adquirimos esses elementos na alimentação. Uma parte é absorvida e o restante é eliminado nas fezes. Soma-se a essa parte eliminada nas fezes, aquela que veio de dentro do corpo e está nas secreções do trato gastrointestinal. Em segundo lugar, uma vez absorvidas pelo intestino, essas substâncias adentram a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, vemos um fluxo de entrada e saída em tecidos do corpo, com destaque para os ossos. Por fim, o excedente deve ser eliminado pelos rins. Quando isso acontece de maneira plena, mantemos o equilíbrio homeostático dessas moléculas, ou seja, mantemos elas em concentrações que permitem o funcionamento normal das células. Bom, vamos ver um pouco sobre a distribuição desses elementos no corpo. No caso do cálcio, 99% aproximadamente está nos ossos e o restante se distribui nos espaços intra e extracelular. Apenas uma fração bem diminuta do cálcio se encontra na forma ionizada do leque. No caso do fosfato, que é a forma iônica de transporte do elemento fósforo no corpo, após a absorção, adentra os espaços celulares de tecidos moles ou é depositado nos ossos. A ingestão de fosfato é a mais variada e a flutuação sanguínea é acomodável de modo mais plástico, digamos assim, do que os outros elementos, sem causar maiores problemas. No caso do magnésio, 99% se encontra nos espaços intracelulares, como nas células dos ossos, músculos e outros tecidos moles. Apenas cerca de 1% se encontra no espaço extracelular, o que inclui a porção livre e na forma iônica. Como já dito, os rins são cruciais para eliminar o excedente que se encontra no leque, mantendo tais elementos na concentração iônica do leque adequadamente. A menos que se deva conservar o máximo possível desses elementos, pois o organismo se encontra em déficit em relação a eles. Então, nesse caso de ter que conservar o material no corpo, o elemento no corpo, o rin atua no sentido de reabsorver o máximo possível, causando o quê? O que eu falei? A conservação dessas moléculas no corpo. Coloco valores deles aí para vocês, tendo como base o ser humano. São valores para o ser humano, mas o valor não importa muito, mas a lógica em si. Coloquei aí para a gente ter só um referencial numérico para vocês verem o que representa essa pequena fração iônica que se encontra no líquido extracelular. Muito bem. Quando o sangue carregando as moléculas adentro do glomérulo, a porção iônica do cálcio, do fosfato e do magnésio é livremente filtrada. A porção ligada a proteínas plasmáticas, por exemplo, não é. Isso significa que o ultrafiltrado formado possui a mesma concentração desses elementos quando comparamos com a concentração deles observada no plasma. Obviamente, falando aqui da porção iônica, que é a porção livremente filtrada. Bom, o ultrafiltrado formado ao adentrar o túbulo será transformado até virar urina. E nessa viagem do ultrafiltrado, o cálcio, o fosfato e o magnésio serão manejados, ou, em outras palavras, sofrerão seus transportes renais. Se preferir essa outra terminologia, está valendo. Mas são a mesma coisa. A maior parte do cálcio sofre reabsorção no túbulo proximal. Em média, algo em torno de 65% da carga filtrada de cálcio. Algo em torno de 60% a 70%. Na média, 65%. Vemos mais 25% aproximadamente da carga filtrada de cálcio sendo reabsorvida potencialmente no segmento espesso ascendente da alça de Henle e aproximadamente 10% no túbulo distal, túbulo contorcido distal. Uma porção menor restante pode sofrer uma reabsorção adicional nos ductos coletores. Temos algumas evidências disso. Bom, em relação ao fosfato. O fosfato, por sua vez, sofre reabsorção potencial de 85% da carga filtrada já no túbulo proximal e 10% no segmento espesso ascendente da alça de Henle, com evidências também de um pouco de reabsorção potencial do fosfato no túbulo contorcido distal e nos ductos coletores. O magnésio, por sua vez, apresenta um perfil de transporte um pouco diferente em relação ao fosfato e em relação ao cálcio. Então, enquanto o túbulo proximal transporta, de fato, o magnésio, no caso, reabsorve potencialmente algo em torno de 10% a 20% da carga filtrada de magnésio. A maioria do magnésio é manejada justamente onde? No segmento espesso ascendente da alça de Henle. Então, o segmento espesso ascendente da alça de Henle é o efetor-chave no néfron em relação ao magnésio. E nós vemos nessa porção uma reabsorção potencial da ordem de 70% da carga filtrada de magnésio. Ainda vemos mais 10% de reabsorção no túbulo contorcido distal também. Bom, variações nessas taxas de reabsorção podem ocorrer quando há mudanças na intensidade de resposta no transporte tubular dessas moléculas por alguma razão qualquer que esteja acontecendo ali no corpo. E essa flutuação de resposta que leva a intensidades diferentes de reabsorções ou não ocorre muitas vezes pela ação de hormônios ou por simplesmente atingir a capacidade máxima de transporte. Atenção! 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 Atenção!